Bom dia, galera! Hoje aqui é o dia de trato no Criatório, pra deixar top demais. Ó, tudo bonitinho. E hoje vai ter uma retirada aqui do meu amigo Noberto. Ele vai vir lá de Campos do Goitacazes, pra retirar um casal de mandarim, que foi uma reserva que ele fez no ano passado. E as aves já estão prontas e ele vai vir aqui retirar. Valeu? Curte aí, dá o like, ativa o sininho, comenta, ajuda a gente aí. E marca um amigo aí, marca uma criancinha que gosta de ver bichinhos, essas coisas. Criança adora aves. Tá bom? E fique com Deus, Deus abençoe vocês e acompanha a gente aí. Pronto, galera. Não esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho. Pode clicar sem medo que o pavão não vai bicar o dedo de vocês. Fala, galera. Essa aqui é uma fêmea. Vai pro meu amigo Norberto. Olha que show. Fêmeazinha top. Esse aqui vai pra campus do Goitacasa. Esse aqui é um macho. Olha que machão bonito e corpado. Top demais. Tá acabando, tá? Só temos macho de mandarim, machos de carolina, e casais de carolina branco. E temos algumas fêmeas disponíveis também pra tá fazendo casal com esses carolinas comum. Maioras informações, fala comigo aqui. Causa HB da Chácara, Novo Horizonte RJ. Fala, galera. Tô aqui com o meu amigo Norberto e o meu amigo Hugo, que vieram lá do campo de Goitacasa pra pegar aqui, ó. O casal de mandarim. Uma reserva que ele fez desde o ano passado e veio retirar. Manda um abraço aí, Domberto. Beleza? Só, surpreendido, hein? Tudo lindo. As aves lindas e de primeira. Surpreendido. Beleza, pessoal. Ó, o cara aqui tá de parabéns. Pode chegar pra cá pra conhecer o espaço dele aqui, ó. Tudo super limpinho, tudo direitinho. Valeu, galera. Obrigado, hein? Um abraço. Fica com Deus aí. E até a próxima. Valeu. Pronto, galera. Quero agradecer o amigo Norberto e o amigo Hugo. Não esquece de se inscrever, dar o like, ativar o sininho. Ajuda a gente aí. Não custa nada. É só um cliquezinho. O pavão não vai bicar o dedo de vocês. E fique com Deus. É aquele abraço.